Música Analisamos o estado das contribuições dos estados, analisamos, não aprovamos o documento que revia a reestruturação, mas os ministros recomendaram a eleição de um novo bureau, portanto, de uma nova equipe de direção, de toda a direção do secretário executivo, portanto, desde o secretário executivo, os adjuntos e os diretores. Trabalhamos na base do princípio da rotação e chegou o tempo de se fazer essa rotação, portanto, este é um dos documentos também, é um dos aspectos que os chefes de estado vão abordar, também já estão propostos mais ou menos os países que vão assumir esta liderança desta vez.